Eu falo assim, eu tenho de todas as gerações dentro de casa, né? Tenho a Mariana, que é millennial, eu tenho o Jean-Luca, que é já o Zê, o Enzo, o Jean-Luca tem 24, a Mariana tem 28, o Enzo tem 14 e o Dante tem 12. O Dante já é da geração alfa, né? Então, cada um, além de ter a sua personalidade, cada um pertence a uma geração que tem suas características, né? Ser filho da Marcia Sena é bem difícil, que é uma vida maluca, cheia de irmão que eu tenho. E a gente acaba dividindo tudo, mas no final é bom ter uma família grande e é bem divertido, assim, a gente passa bastante momento junto. É exótico, eu diria, porque ela é muito, meio desastrada, engraçada. Mas é uma boa mãe. Cada um tem que levar um lugar, sair, a gente tem que comprar coisa pra cada um. Mas no final dá certo, no final a gente consegue ser uma família unida. Muito divertido. Gosto bastante dela. Minha mãe? Minha mãe é... A minha mãe, pra mim, é tipo uma guerreira, assim. Eu adoro minha mãe, ela é feliz de mim. Assim, ela briga bastante, né? Mas ela é bem calminha. Quando tá tranquila, ela é bem calminha. Não se exalta muito, não. Sem o apoio da minha mãe, eu nunca teria feito artes visuais. Ela, assim, me deu um total suporte. Já quando eu fui expor, ela tava lá comigo. Minha mãe é uma pessoa muito companheira. Eu falo, ah, tirei um sete. Ela fala, ó, tem que melhorar. Mas eu vou bem, então quase nunca acontece, né? Mas ela, ela é equilibrada em questão de ser rígida. Ela trabalha muito, sabe? A vez que eu lavo essa empresa, eu sinto que, assim, ela fica mais em casa, mas ela faz muita reunião, sabe? Tem dias da semana que ela passa, assim, em várias reuniões. Ser filho da Marcia Sena é bem legal. Todo dia é um desafio diferente. É uma pessoa que eu sinto muito, muita honra de ter na minha vida, entendeu? Pra mim, a minha mãe é uma rainha. Ela é a rainha aqui de casa. Todo mundo obedece ela. Ela é a matriarca daqui. E ela é muito forte, né? Eu acho isso legal. Eu gosto disso dela.